Olha, a nossa equipe foi conhecer dois personagens praticantes de atividades físicas, mas, olha, um detalhe, eles estão na conhecida melhor idade. Mas muito além da faixa etária, Dona Maria Rezende e Seu João mostram que não existem aí limites quando o assunto é qualidade de vida. A reportagem é da Nádia Nicolau, imagens de grande Kelpson comercialino, Guarantir. Kelpson Gustavo, bora ver. Depois de quase 30 anos dedicados ao trabalho na Rede Ferroviária Federal, Dona Maria Rezende curte a vida de aposentada. Mas, como vocês podem ver, ela segue na ativa. Há aproximadamente três anos, pratica pilates, entre outros esportes. A rotina das aulas é essa aqui. Estica daqui, alonga dali. A aluna mantém os olhares sempre atentos para repetir com maestria os movimentos orientados pela instrutora. A gente tem que observar como que está o andado dele, a flexibilidade, o equilíbrio, né? E dentro das possibilidades que eles chegam para a gente, a gente vai aprimorando. Então é só ter esse cuidado de ver como que ele está chegando para a gente. A título de curiosidade, o pilates proporciona centenas de exercícios diferentes. Essa atividade promove concentração, fortalecimento e estabilização dos músculos. E para provar o quanto essa modalidade é benéfica a todas as idades, eu também quis participar da aula. Mas olha, não deu muito certo não. Foi melhor voltar para a reportagem. Dona Maria Rezende, eu quero te interromper só um pouquinho para conhecer um pouquinho da sua história. Vamos lá conversar? O que despertou o seu interesse pelo pilates? A idade, principalmente, né? A gente vai envelhecendo, os músculos vão se encolhendo, vão abaixando e a gente precisa esticar. Precisa fazer um alongamento, coisa assim. Faço natação, faço pilates. E também movimento. Eu gosto muito de movimento. E tudo aquilo que movimenta é comigo. Tanto é que eu danço e, justamente, eu danço de salão, gosto muito. E justamente por causa do movimento. A instrutora explica que existe diferença de treino para os idosos. E no caso da prática do pilates, os benefícios se sobressaem quando se trata de fortalecimento do corpo. Flexibilidade, mobilidade, trabalha a musculatura mais profunda do corpo. Conforme a profissional, muitas pessoas da melhor idade estão inseridas no universo das atividades físicas. A ideia do estereótipo, que há tempos distanciava esse público das academias, está passando pelo processo de inclusão. O exercício é o melhor remédio, sabe? Vai tomar remédio? Não, vai para a academia. Vai fazer pilates, vai fazer musculação. Mas o pilates, para os idosos, é primordial, está em primeiro lugar. Tem procurado bastante a academia para fazer o pilates, fazer a musculação, a natação, tudo quanto é atividade. Eles já chegam aqui querendo fazer várias atividades. A gente tem que ficar freando, né? Não, começa com uma, depois você passa para outra. Hoje em dia mudou bastante o cenário, graças a Deus. Como não poderia deixar de ser, é sempre bom ouvir a voz da experiência. Diria que a gente aposentou, não é aposentar. A aposentada do trabalho é uma coisa. Aposentar das atividades, em benefício do corpo, é outra. Eu acho que aí é que a pessoa tem que arrumar um meio de exercitar-se o máximo possível. Eu sou independente, dirijo, danço, faço pilates, faço natação, almoço fora, volto, faço meu serviço, limpo, faço tudo. Eu sou muito independente. Bom, esse foi o exemplo da Dona Maria Rezende. O próprio! Legal demais! A Dona Maria, focada e falando bem, né? Ela disse tudo. Uma coisa é você aposentar do trabalho pelo tempo de serviço, né? Está lá aposentado, recebendo o teu INSS, pessoas que são privadas, enfim, mas você não pode aposentar da vida. A vida, ela continua e, claro, você encontra muito mais alegria, porque tem pessoas que entram na depressão porque aposentam no trabalho e não encontram o que fazer. Gente, vai praticar atividade física, olha que legal. Está aí a Dona Maria mostrando para vocês que existe vida após a aposentadoria. Claro que sim, aproveitar os netos, mas com saúde. Porque tem pessoas que vão ficando veinha, vai ficando veinha, aí não aguenta nem pegar o neto no colo. Está com os músculos fraquinhos, né? Não se alimenta direito, não pratica atividade física, não consegue gozar a vida da forma como tem que ser, como que Deus quer, valorizando sempre a família, né? Então, olha aí, a Dona Maria dando aula para a gente aqui. Mandar um grande abraço ao Anervi e ao pessoal do Sesc pelo trabalho incrível, voltado também para essa galera da melhor idade que precisa praticar atividade física.